Lançamento GR Music Produções Banda Expresso Pentecostal Na estação do forró gospel Abaça o Senhor, fogo de Deus! Vamos adorar o Senhor Jesus nesta noite! Na palmeira da mão lá em cima! Eu quero ouvir o povo que a senhora declara comigo! Vai, tá difícil manter o caminho Tenho andado em beber a espinhos Nem sempre é tão fácil acertar Vem comigo que a senhora adorou o Senhor! Vai, eu não sou descalço em os meus pés Me roubando em meio a cortés Me laçam em minhas fraquezas Levanta a mãozinha comigo e a senhora sacoja, Senhor! Vai, eu nem sei o que te falar Mas eu quero recomeçar E eu quero ouvir o povo de Deus! Me ajuda nesse instante Preciso da Tua mão Vem me levantar Faz-me Teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o Teu som E curar-me E curar-me Agora, meu Senhor Vem me restaurar Me Vem me levantar Vem me levantar Faz-me Teu servo, Senhor Me livra do mal Vem me levantar 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 Me ajuda a me Preciso dar Tua mão Vem me levantar Faz-me Teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o Teu sangue Curar-me Agora, meu Senhor Vem me restaurar Preciso dar Tua mão Vem me levantar Faz-me Teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o Teu sangue Curar-me Agora, meu Senhor Vem me restaurar Agora, meu Senhor Vem me restaurar Agora, meu Senhor Vem me restaurar Só quem gostou faz barulho pro Senhor Jesus Aplauda o nome do Senhor nessa noite